Bom, esse momento agora é exclusivo para você que está em casa acompanhando a gente e para você que gosta de arte, para você que gosta de coisas diferentes, para você que gosta de inovar e ter na sua casa, na sua estante, no seu armário, aquilo que vai fazer a diferença quando chega alguém na sua casa e olha e fala nossa, que peça bacana, que peça bonita. A gente está falando de arte, só que essa arte é feita diferente. Ela é feita com peças de motocicletas, de bikes também, de bicicletas, enfim. O camarada que criou essas artes, que está desenvolvendo essas artes aqui no município de Rolim de Moura, ele usa todo tipo de peça de motocicletas que vocês podem pensar. Aqui tem algumas das peças que ele já desenvolveu, isso aqui no município de Rolim de Moura, como vocês podem ver, aqui tem várias peças que daqui a pouco ele vai explicar para vocês o que é cada peça aqui, como foi que ele fez, de onde surgiu essa ideia de fazer toda essa criatividade, na verdade. A gente vai conversar com o Daniel Souza, que é o cara, na verdade, que tem feito a diferença, que tem reaproveitado todo esse material que muitas vezes é descartado como lixo. Tem peças de motocicletas, de bicicletas, de bikes e também de automóveis. Então a gente acabou pegando, unindo todas essas peças e criando umas artes aí, pessoal que curte, né? Para decorar, para presentear. Então a gente tem bastante novidades aqui na Daniel Arts, Arte em Metal. Agora, o mais interessante é de onde que surgiu essa ideia, na verdade, para que você começasse a fazer esse trabalho, porque não foi assim do dia para a noite que você começou a fazer todo esse trabalho. Então essa aqui foi uma das primeiras artes que a gente criou, que foi essas motocicletas estilo Harley, as Bobbers, estilo americana. Então o pessoal pede bastante, o pessoal que curte motocicleta acabou pedindo bastante dessas motos aqui, essas réplicas, para a gente criar aqui para eles. E agora também a gente vai estar criando também, o pessoal que curte bike aí também, a gente vai ter umas novidades aí também, com peças de bicicleta também, para decorar o ambiente também, o pessoal que curte aí pedalar. Ah, eu tenho aqui, essas aqui de baixo aqui são de profissões, né? O pessoal que pede bastante. Esse aqui é o Jefim Construtor, de uma cidade que tem de seringueiras, São Miguel, São Francisco. Então o pessoal que trabalha aí com profissão pede para recriar para eles um ambiente, né? As maquininhas aí, o pessoal que trabalha com calhas. Agora, Daniel, o seu pai hoje é falecido, mas deixou ainda esse legado, na verdade, né? Acabou criando essa situação para você, que hoje praticamente é o seu ganha-pão. Sim, sim. Ele, na verdade, ele não... Até, inclusive, você até entrevistou ele outra vez, ele fez uma roça no quintal dele, lá da casa dele. Ele não tinha muito essa questão de inventar arte, né? Mas ele via que eu tinha essa... Que eu gostava muito e ele incentivou, né? Antes dele falecer, ele incentivou a gente a trabalhar com isso. E aí é o que está... Hoje é uma renda extra que a gente tem aí também. Peça carro-chefe que a gente usa bastante é o Jeep Willys, né? Que é o Jeep, é uma das peças mais procuradas que a gente tem aqui. Na verdade, são duas peças, que é o carro-chefe, que é as motos, né? Que é as customs e também o Jeep Willys, que é um dos mais vendidos. E cliente, eu tenho cliente praticamente agora quase todo o Brasil. A gente entrou nos aplicativos aí, nas redes sociais e acabou vendendo para fora do município, fora do estado também. Então, a gente tem uma procura, graças a Deus, muito boa, assim, também nessa questão aí. Agora, o que te deu mais trabalho? Para você falar, nossa, isso aqui deu trabalho e levou aí um dia, dois, até mais para você fazer. Não, sempre a peça exclusiva em si, a primeira peça que chega para a gente, que eu nunca fiz, ela é difícil. A primeira peça que chega para mim, qualquer peça, ela é difícil para fazer. Depois que eu fiz a primeira e a segunda, a terceira, aí já fica mais fácil, né? Aí a gente vai procurando o caminho, os atalhos mais rápidos para fazer. Então, a primeira peça é bem complicada para fazer, mas depois que fez a primeira, a segunda, vai embora. E aí não tem problema mais. Aí a gente já costuma fazer ela, né? Então, já fica mais fácil. Agora, Daniel, qual o valor dessas peças, né? Para quem está em casa, já tem uma noção mais ou menos do que ela vai encomendar, do que ela vai pedir, porque varia muito de valores. Isso, eu tenho peças aqui a partir de R$ 25,00. Eu tenho peças aqui, o pessoal que me procura bastante, o pessoal que vai presentear, meu amigo trabalha numa profissão tal, cria alguma coisa, um ambiente de trabalho para mim, igual eu criei essas aqui das calhas. Então, eu tenho peças a partir de R$ 25,00 aqui com a gente. E se a pessoa quiser encomendar, ou se a pessoa tiver em casa alguma peça, às vezes, que acha bacana e quiser transformar ela, você também aceita? Sim, a gente acaba customizando também. Já a cliente já chegou aqui com peças que queria fazer uma alteração nelas, a gente acabou já fazendo. E lembrando que a gente trabalha, o nosso material aqui, igual eu falei, é 90% reciclável, né? A gente ajuda até o meio ambiente. O aço em si, ele já é uma obra de arte, né? Porque até o aço chegar, o ferro chegar no processo que ele chegou, então ele passou por várias transformações. E a gente acaba dando uma transformação a mais. Na verdade, a gente procura sempre, tem o pessoal, os catadores aqui de Rolim de Moura, que tem bastante, tem as cooperativas, a gente compra deles, tem o sucatão, né? O sucatão aqui em Rolim de Moura tem aqui, eu acho que uns 3, 4 sucatões. A gente vai sempre lá, quase todo dia eu estou lá procurando uma peça nova. E é o seguinte, eu olho para uma peça e aquela peça já me dá uma ideia de o que eu vou fazer com ela. Então, cada pecinha, cada parafuso, cada peça descartável aí, que é descartado, eu olho ela e crio alguma coisa em cima. Agora, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, Daniel, qual que é o seu endereço aqui? Ou até mesmo o telefone, né? Para te trocar uma ideia com você e conhecer o seu trabalho. Sim, a gente está aqui na Rua Urupá, número 3198, próximo ao Zonoses, aqui no bairro industrial, já próximo ao bairro Jequitibá. Estou trabalhando todos os dias, seja passar aqui 9 horas, 10 horas da noite, a gente está trabalhando também nos finais de semana. Se quiser conhecer o nosso trabalho, só passar por aqui que a gente vai ter o prazer em atendê-los.